Queridos irmãos, em Cristo, a graça e a paz estejam com todos. Sou o padre Eduardo Sousa Lara e queria fazer este vídeo para dar mais algumas sugestões práticas. Já dei em relação à questão do vírus, do coronavírus, que surgiu há uns 4 meses, mais ou menos. E agora pensei em dar mais algumas em relação ao tema do fim dos tempos, em geral. Já fiz alguns vídeos sobre estes temas, vídeos variados, sobre a vinda de Jesus, sobre a nova ordem mundial, sobre as aparições de Nossa Senhora, sobre os pedidos do céu. Já fiz bastantes vídeos. Não é que não queria repetir tudo, talvez uma espécie de uma visão panorâmica e mais algumas indicações, se calhar mais práticas ainda e menos importantes, talvez, mais materiais. Mas, no fundo, a primeira ideia é, também já partilhei várias vezes, para entrar neste tema, digamos assim, da questão do fim dos tempos, dos tempos que estamos a viver, é preciso, as fontes que eu tenho seguido, são a escritura, como sempre, a Bíblia, vale a pena estudar a Bíblia, sempre encorajo os corações a estudar, os cristãos a estudarem a Bíblia, a conhecerem a Bíblia. Nestes casos, os temas são mais temas de escatologia. Encontramos, sobretudo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, São Lucas, algumas cartas de São Paulo, primeira e segunda aves de São Unicenses, primeira carta de São Pedro, livro do Apocalipse, e no Antigo Testamento também há vários profetas, Joel, Isaías, Ezequiel, os temas do dia de Javé e da vinda do Messias. Portanto, eu penso que é importante os cristãos conhecerem bem estes textos da Sagrada Escritura, porque estamos a viver dias em que várias destas profecias se estão a realizar. Os sinais que Deus sempre mandou e que está a mandar, os castigos, são classicamente três, a fome, a peste e a guerra. Portanto, são os clássicos castigos com os quais Deus corrige, castiga, os pecados dos pecadores obstinados. Enfim, portanto, eu acho que vale a pena nós cristãos. E eu vejo que há uma grande ignorância, não só dos fiéis, mas também dos pastores, infelizmente. Muitos pastores, bispos e sacerdotes não conhecem e não pregam, não relembram aos fiéis estas verdades que Deus nos revelou para a nossa salvação. Depois, também seria bom conhecer, no fundo, a tradição, os ensinamentos da Igreja, o magistério. No fundo, aquilo que nós chamamos de magistério, os ensinamentos dos santos padres, etc. Enfim, portanto, as minhas fontes são a escritura, os padres, como é óbvio, o magistério eclesiástico. E depois, também, outra área que eu me dedico, que dedico também a alguma atenção, também já não é segredo, são as revelações privadas, contemporâneas. Eu recebi uma graça especial, também já falei disso, numa revelação, numa aparição de Nossa Senhora, e fui estudando, não é? Há muitas. Quais é que eu conheço melhor? Quais é que eu sigo mais? As que toda a gente conhece, digamos assim, não é? Algumas estão aprovadas, outras não. Eu diria La Salette, é muito importante. Lourdes, Fátima, Garabandal, agora saiu um filme ótimo sobre Garabandal, que em Espanha também é o escorial, mais recente, Medjugorje, na Bósnia, onde já estive algumas vezes. Depois, há outras mais recentes, que estão a acontecer, que eu também gosto muito, aquelas da vidente irlandesa Anne, tem o Céu Fala, também pus lá no meu site. Enfim, também sigo algumas, sei lá, do Brasil, aquele Pedro Regis, às vezes vejo e gosto do que tenho visto, mas há muitas, não é? Há, em concreto, as que mais, digamos, no início de tudo, além da mensagem de Fátima, estavam dois videntes da Venezuela, não muito conhecidos, do público em geral, mas que foi através deles que, no fundo, que eu comecei a estudar mais a sério estes temas. E nestas revelações todas privadas, Nossa Senhora, e não só, e Jesus, no fundo, relembram-nos. Há, o Padre Gobi, muito importante, as revelações do Céu ao Padre Gobi, que estão no famoso Livro Azul. O Padre Gobi fundou aquele movimento sacerdotal mariano. Enfim, portanto, não faltam. Não faltam revelações privadas contemporâneas. Deus, no fundo, prepara o seu povo sempre para tudo e manda, digamos assim, os seus profetas para nos avisar, para nos preparar, para nos alertar, para nos convidar à conversão. Esse, se calhar, era o resumo que eu faria de todas as revelações. É a urgência da conversão e, no fundo, da nossa conversão, da conversão do mundo, depende o futuro. Se nos arrependermos, se mudarmos, o caminho da história muda. É a famosa história de, se nós quisermos, de Jonas, que Deus enviou a pregar a Nínive. Nínive será destruída daqui a três dias. Os habitantes de Nínive arrependeram-se e Deus desistiu do castigo. Portanto, faz toda a diferença. Infelizmente, Deus tem mandado há muitos séculos, eu diria, tantas ajudas e tantos convites e nós não temos feito muito caso disso. As coisas têm-se agravado e cada vez pior. Já estamos numa fase em que eu diria que o caldo já está muito entornado. e há uma terceira fonte, digamos assim, de estudo, de reflexão, que é, no fundo, os factos, os factos da história recente, o que está a acontecer no mundo. Portanto, eu, basicamente, tento escritura, se nós quisermos, revelações contemporâneas, privadas, credíveis, e há muitas também perigosas, portanto, é preciso alguma prudência e estudo acerca do que é que está a acontecer no mundo. E pronto, e aqui também há muitas fontes, umas mais credíveis que outras, há muita coisa que vem etiquetada da teoria da conspiração, mas, graças a Deus, também há muitos bons estudiosos que têm trazido a público muitos factos graves, e pronto, em todas as áreas, em todas as áreas. Eu sigo coisas tipo política, economias, etc, 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 muitas coisas nem têm nada a ver com coisas religiosas, as questões mais sobre a Terra, sobre o polo magnético, sobre os glaciares que estão a derreter, e coisas assim, o sol, o que é que está a acontecer ao sol, são coisas que não têm nenhuma conotação religiosa, mas que, para um cristão, nós conseguimos interpretar isto, também neste contexto alargado, em que Deus também serve da criação para nos convidar a conversão. Onde é que eu queria chegar? Portanto, estas três fontes, eu penso que, para nós cristãos, confirmam-se mutuamente, ou seja, aquilo que Deus nos profetizou, que Deus nos disse na sua palavra, é aquilo que Nossa Senhora nos está a relembrar, a dizer isso, isto que foi dito, está agora a realizar-se, esta palavra está agora a realizar-se, neste momento da história, e as notícias confirmam isso também. Portanto, são três fontes que se cruzam, como eu dizia. E pronto, é verdade que eu sei que todas as pessoas não têm, às vezes, tempo, nem vida para isso, mas aquilo que eu penso que é importante é, no fundo, ter um espírito alerta, estar atento, não ser ingênuo, não deixar as coisas acontecer, e ficarmos sem ver, abrir os olhos, portanto, estar atentos ao que está a acontecer, ao que Deus disse, e ao que está a acontecer à nossa volta. O que é que eu gostava de dizer hoje, assim, para os meus irmãos na fé, em primeiro lugar? Eu penso que a situação, já falei um bocadinho do coronavírus, eu disse que, no fundo, na minha opinião, era apenas um aperitivo leve, que, por os vistos, veio para ficar. Não há, assim, já percebemos que isto não vai ter, assim, grande solução imediata. Eu acho que, pelo que eu tenho visto e pelo que eu tenho lido, eu vejo que as coisas estão a acelerar, do ponto de vista de várias coisas que estavam a ser profetizadas, e, basicamente, no alastrar do caos. Ou seja, o coronavírus lançou alguma confusão, vai ter grandes impactos, já está a ter, do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista, depois do social, também surgiram estas turbulências com a história do racismo, etc. E a gente vê que isto é uma espécie de bola de neve, que vai crescendo, há várias questões, etc. Pronto. Há um tema que eu já desenvolvi em alguns vídeos, é o tema, aquela máxima que, digamos assim, que os globalistas usam para o tema da nova ordem mundial, para impor a sua solução. eles gostam de, usam a estratégia do famoso lançar o caos, para depois oferecer a solução que eles gostavam que fosse implementada, e que as pessoas vão pedir. A estratégia do Ordo abre caos, ou seja, lançar a confusão, para depois se apresentarem como os salvadores. Também já falei, em um dos vídeos falei sobre a questão do anticristo, que também está profetizado, que em várias aparições Nossa Senhora fala que já está vivo, que já está perto, digamos assim. Pronto. É sempre a mesma estratégia, e eu vejo agora as coisas, digamos que, a acelerar. Coisas que eu pensava muito longínquas, por exemplo, a história da moeda única, universal. Eu pensava que era uma coisa que ia demorar alguns anos a concretizar-se. Pois hoje já se fala com muita frequência em áreas económicas que não têm nada a ver com a conectação religiosa. Outro tema, a questão do chip. Também era uma coisa que se falava há uns anos, mas que não se via, embora houvesse alguns exemplos, de alguns países que já existiam o chip, hoje já se fala com mais frequência e cruzando com a questão sanitária, a identidade digital, o passaporte sanitário, etc. São coisas que estão todas a acontecer e eu vejo que, como digo, vai acelerar-se um bocadinho. E um terceiro tema que eu também vejo a acelerar-se é a perseguição religiosa. Já também falei várias disto, várias vezes. A perseguição aos cristãos, em concreto, tem duas grandes modalidades atualmente que se têm no fundo acentuado, talvez, muitos países, países islâmicos e países comunistas. A perseguição é uma perseguição mais violenta, mais cruenta, mais sangrenta. E noutros países, nos países ditos ocidentais, de cultura ocidental, a perseguição é uma coisa mais jurídica, os crimes de ódio, é uma perseguição mais cultural, se nós quisermos. Os cristãos são mal vistos, são vistos como um problema nos países ocidentais, como inimigos dos novos direitos humanos. E agora temos esta onda dos ataques às estátuas, etc. O que é que eu acho? Eu acho que está-se a agravar esta situação da perseguição aos católicos, em concreto, e aos cristãos em geral. E, portanto, isto faz tudo parte deste tal contexto do crescimento do caos. Portanto, o que é que eu, na minha opinião, eu vejo que estes próximos tempos, eu não sei quanto ficar, as pessoas gostam de datas e não sei o quê, pois não sabemos, não é? Não sabemos quanto tempo é que isto vai durar, não sabemos exatamente o quanto, não é? E o quando, quanto é que vai durar e o quando é que vai começar, etc. Só Deus sabe. Deus, normalmente, não satisfaz a nossa curiosidade destes pormenores. Mostra-nos o que é que vai acontecer e pede-nos para confiarmos e pronto. E a primeira ideia que eu também tento insistir em todas as pregações que vou fazendo é que o céu nos preparou para estes tempos de tribulação que são, no fundo, uma espécie de paixão da Igreja. A Igreja vai viver o que Cristo viveu, a sua Páscoa. Esta paixão da Igreja, tal como Jesus disse a Pedro, a Tiago e a João que estavam com ele no horto, a orai, orai comigo, orai, vigiai. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, Jesus, antes da paixão, reza, convida os seus discípulos a rezarem e depois é preso. E os discípulos adormeceram e fugiram depois, quando Jesus foi preso. Portanto, a grande insistência do céu para estes tempos que estamos agora a começar, quinta-feira santa, se calhar, é aí que nós estamos. É a preparação, se nós quisermos, espiritual, é estarmos firmes na fé, estarmos conscientes do que aí vem e estarmos fortalecidos pela oração. Aqui entram os sacramentos, em primeiro lugar, a Eucaristia, a confissão frequente, depois também o terço, a adoração ao Santíssimo, a meditação da Palavra de Deus, a leitura frequente da Bíblia, pronto, e as outras discussões com as quais o povo alimenta, sempre alimentou, meditação na paixão, me sugiro muito a meditação da paixão, que sempre foi uma grande escola de santidade na vida da Igreja. Enfim, portanto, todo o ênfase, eu costumo dizer que Nossa Senhora nos pedidos que nos faz, nas coisas que nos diz, nas suas revelações, 90% ou 95% são conselhos para nos preparar espiritualmente e só uns 5% são coisas mais materiais, mais ligadas à vida do corpo, se nós quisermos, não é? Porque, se no fundo a perseguição vai ser uma perseguição à fé, aos verdadeiros católicos, que já está a acontecer, como eu dizia, e até às vezes dentro da própria Igreja, por estranho que pareça, eu vejo que hoje os próprios cristãos, os próprios católicos têm que sobreviver a ataques vindos de onde menos se esperava de outros cristãos, até dos pastores, até dos padres e dos bispos, vêm ataques à fé dos cristãos. E, portanto, Nossa Senhora tinha toda a razão, não é? Bem dizia para nós rezarmos, para conhecermos a Bíblia e, de facto, quem não reza, quem não conhece a sua fé, não resiste, cai com facilidade, cai com facilidade. Pronto. Segunda ideia, e talvez esta era aqui um pouco que eu disse até agora, já disse várias vezes, não é novidade, é só relembrar, mas é o mais importante. O que eu gostava de dizer hoje eram algumas sugestões mais práticas em relação de como vivermos estes tempos de confusão, de caos, que estamos a começar a viver. basicamente, eu penso que este processo de confusão, de caos, ou seja, agora é este vírus, eu penso que virão outros vírus piores ou mutações deste vírus, depois vem a história das vacinas, vem a história do controle digital, da identidade digital, etc, do chip, da moeda única digital, e por aí a fora, e portanto, eu vejo, e o caos, o caos que se vai instalando depois com as doenças, com estas pandemias, com o colapso no fundo da economia, a vida nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, vai se tornar problemática. Porquê? Porque as pessoas nas grandes cidades basicamente são muitas e não têm fontes de auto-subsistência, ou seja, vivem em apartamentos, vivem em aglomerados, e portanto, se os alimentos começarem a escassear, vão escassear nos supermercados, e vai ser mais problemático, e quando começarem a faltar os alimentos, vai ser um pouco o que temos visto às vezes nas notícias, vai ser um bocado a lei da selva, as pessoas, salve-se quem puder. E portanto, eu penso, infelizmente, digo isto com tristeza, e penso que vamos viver coisas não sei quando, não sei se daqui a poucas semanas, se daqui a alguns anos, mas vamos viver situações dramáticas do ponto de vista de social, e Nossa Senhora, e o céu, nestas relações privadas, têm falado disso várias vezes, não é só uma intuição pessoal. Eu acho que, pronto, que no fundo vai haver, não vai ser fácil. E portanto, o primeiro conselho que eu diria, eu sei que não há, eu não quero lançar o pânico, pelo contrário, mas quero ajudar os meus irmãos na fé, e sobretudo prepará-los dentro do possível. Eu sei que não está tudo, há muita gente que não tem muitas alternativas, mas é bom a gente saber o que aí vem, porque isso ajuda-nos a não ser apanhados desprevenidos, mais que não seja, pronto, espiritualmente, não vai ser uma surpresa. Tire a Deus a graça de sermos fortes. A parte espiritual, como eu dizia, a perseverar na fé é o mais importante de tudo. Vai haver muitos mártires, na minha opinião, mas pedir a Deus a fortaleza, a graça de sermos, não negarmos Jesus, não renegarmos Jesus, não é? Aconteça o que acontecer, mas depois vai haver outras coisas menos importantes, mas difíceis também. A fome, não é? fome, falta de alimentos, escassez de todo o tipo, não é? Colapso da economia, etc, etc. Portanto, a vida nas cidades vai se tornar muito complicada. Portanto, a primeira sugestão ou uma sugestão prática que eu nunca dei assim abertamente é evitar quem puder ou começar a arranjar alternativas, não estar nos grandes centros urbanos, porque quando as coisas se complicam ou se complicarem mais brevemente ou mais daqui a uns tempos vai ser difícil, não vai ser possível, vai ser a lei da selva. O ideal é ter outros sítios mais num ambiente rural, mais no campo, com água, com mordinha, com galinheiro, com essas géneras de coisas. Segundo a sugestão é também não podemos fugir para o meio do mato num meio do nada, numa montanha, porque é muito difícil viver sozinho, sobreviver sozinho, não é? Portanto, o ideal é estar num ambiente rural, mas também com alguns vizinhos e com algumas pessoas que se entrem e ajudem, com uma certa comunidade. E aí eu inseria uma sugestão que era pensar em pessoas que também partilhem a nossa fé, ou seja, temos que nos associar com outros irmãos na fé. No fundo, formar pequeninas comunidades de fé que tenham os mesmos propósitos, não é? Que queiram permanecer fiéis a Deus, à fé católica e que estejam e que se entre e ajudem espiritual e também materialmente, não é? Se calhar um vizinho pode ter umas galinhas, outro pode ter uns porquinhos e coisas do género, não é? Parece-me brincadeira isto, mas eu penso que é útil, não é? Depois também sugeria, obviamente, que isto também é fácil dizer, às vezes pode ser difícil concretizar, tentar evitar estar dependente do sistema financeiro, ou seja, pessoas que têm dívidas e coisas assim, o ideal é não ter dívidas, é não estar muito preso ao sistema, digamos assim. Se calhar, pronto, se calhar uma pessoa não pode resolver isto de um dia para o outro, mas com calma ver, ah, mas eu se calhar tenho mais uma casa, posso vender aquela e pagar as dívidas e tal. Não sei, é uma questão a ponderar, eu acho que é mal estar muito vinculado ao sistema, aos bancos, etc, etc, porque penso que isto vai dar problemas, mesmo do ponto de vista material, ter, a minha sugestão é não ter as poupanças, digamos assim, há pessoas que têm a sua reforma e as suas poupanças da sua vida, etc, o meu conselho é não ter as coisas muito, não ter os ovos todos no mesmo sexto, é um princípio básico de gestão, e sobretudo não ter muitos ativos financeiros, ou seja, não ter muito contas no banco, ações, etc, porque se se realizar o tal colapso económico, pois isso depois desaparece, de um momento para o outro, parece-me mais prudente, Nossa Senhora fala muito que virá um colapso, um caos, e diz mais, que estas doenças, isto tudo são intencionalmente provocadas para causar o colapso financeiro, é tal história que eu explicava da estratégia do lançar o caos para depois conseguir impor a moeda única, o governo único mundial, etc, que vai abrir o caminho para o anticristo. Portanto, a sugestão é ter ativos reais, aquilo que nós em economia se chamam ativos reais, o que é que são ativos reais? São coisas de tipo terrenos, sei lá, coisas físicas, digamos assim, galinhas, ovos, coisas deste ano, casas, bens, são bens que não são ativos financeiros, portanto, eu acho que isso é mais prudente, sobretudo num ambiente de caos, não é? O clássico, o ativo real clássico, quando há perturbações e quedas na bolsa, etc, que os economistas recomendam e que, na prática, é sempre a grande fuga, é o ouro e os metais preciosos, as pessoas compram ouro e prata, etc. mas eu pessoalmente acho que isso é útil até um certo ponto, isso é sempre útil se o colapso for médio, se o colapso for total, a gente não consegue comer o ouro, não é? É mais útil ter umas galinhas e umas ovelhas, não é? Ou um pomar, um pomar de laranjas ou uma horta ou sei lá o quê, não é? Pronto, enfim, ficam aqui estas sugestões, era um pouco isto que eu queria dizer, depois outra, talvez ainda, talvez mais importante, podia ter começado por esta, vai haver momentos difíceis do ponto de vista da assistência religiosa, ou seja, eu penso que daqui a uns anos não vai ser fácil encontrar padres que nos possam confessar, que nos possam dar a comunhão, onde é que eu vou poder ir à missa, enfim, e eu penso que é bom pensarmos nisso, não é? Ou talvez a primeira coisa, Pensar, portanto, se calhar vou sair do centro, do grande centro urbano onde eu moro ou vou arranjar uma alternativa, não sei aonde, não é? Vou arranjar uma quintazinha ao pé de um riobeiro, não sei de aonde, e ter umas ovelhas e tal, e há igreja e há padre ali perto, por isso é que eu dizia associarmos com outros cristãos que tenham estes mesmos propósitos, permanecer firmes na fé e superar estes tempos difíceis em conjunto e pensar também nesta parte de, vamos ter capela, vamos ter padre, etc. sei que isto não é fácil de resolver, não é? Mas é bom pensarmos nisso, que é já meio que a minha idade, pedir a Deus que nos dê padres, amigos, que nos ajudem e que, e pronto, não é? Pronto, portanto, eu penso que chegou o tempo, não é? De pensarmos nestas coisas, era isto que eu queria partilhar, que vos queria dizer, não é para ficar em pânico e sem dormir, se calhar estou enganado, se eu estiver enganado, é uma boa notícia para todos, a vida vai voltar ao normal e vamos ter uma vida feliz e tranquila. Acreditem que eu tenho estudado, tento ser, como é que eu vou te explicar, tento não me precipitar, tento ser prudente, não é? Portanto, eu tento estudar bem as coisas antes de eu dar as minhas opiniões e, portanto, existe muita evidência, seja, a todos os níveis, como eu dizia, as profecias bíblicas, as revelações privadas, credíveis e os factos fáceis de demonstrar que já estão a acontecer, de que este cenário que eu estou a propor e a partilhar convosco é um cenário real. São coisas que estão a acontecer e que vão acontecer e a mim parece-me que relativamente em breve, ou seja, nestes próximos anos, a gente iríamos viver estes cenários mais dramáticos. Também é bom, outra coisa que eu não disse, mas é bom ter alguma comida armazenada, não parecível. Coisas que, imaginem, se de repente entram em colapso os supermercados, eu posso ter a minha hortinha, mas as batatas demoram tempo a crescer, e as galinhas, portanto, é sempre bom também ter uma espécie de alguns alimentos que eu possa, com os quais eu possa contar para sobreviver há alguns meses, se precisar. Também uma fonte de água limpa, água que se potável, não é? Enfim, estas questões práticas, também a questão da segurança, depois vai ser um problema, não é? Porque as pessoas quando estão desesperadas, quando há fome, não é? Quando as crianças, os filhos têm fome, etc., as pessoas perdem um pouco a cabeça, e então vale tudo, não é? Assaltam, roubam, a gente tem visto agora nas notícias espelhagens aos supermercados, e etc., são coisas assustadoras, e portanto, também vai haver este problema da segurança, não é? Por isso é que eu dizia que é bom estar numa certa comunidade, estar sozinho no meio do nada, eu posso ter um galinheiro fantástico e tudo, mas se estou sozinho vão vir outras pessoas e não vou poder defender, não vou, não vai ser fácil, não é? Obviamente que o mais importante é pormos a nossa confiança em Deus, Deus vai nos ajudar e guiar, como sempre fez, a gente se pegar na história da salvação, Deus sempre defendeu o seu povo e acompanhou o seu povo, e eu penso que neste caso, nestes cenários mais extraordinários, Deus fará isso, como já fez muitas vezes na história da salvação, com grandes prodígios e milagres, Deus vai defender e cuidar do seu povo de uma maneira extraordinária sempre que isso seja possível, sempre que isso seja necessário, queria eu dizer. Agora, também, se Nossa Senhora nos alerta e se o céu nos alerta para nos prepararmos, eu penso que seria temerário, que seria imprudente a gente confiar na ajuda de Deus, Deus depois vai mandar uma nada, eu vou ficar aqui sentadinho, não faço nada, pois se Deus me mandou preparar ou se Deus me disse, preparem-se, penso que é importante também esta questão, estas questões materiais como eu dizia, menos importantes, mas não indiferentes. Portanto, pronto, já dei várias dicas, no fundo, vamos voltar a um estilo de vida muito simples, rural, mais do campo, mais em contato do campo, mais comunitário, com outras pessoas e pronto, e penso que era isto que eu gostava de dizer hoje, já tenho isto no coração há muito tempo, há muitos anos, podia dizer, e pronto, não sei porque é que o céu hoje é que me empurrou, digamos assim, deu um abeliscão, e aqui estou. Portanto, continuamos unidos em oração, e Deus nos dê a graça de sermos fiéis a eles até ao fim, custa o que custar, não é? Como eu dizia, penso que vai haver muitos mártires, mas martírio é uma graça que renova e que sempre renovou a igreja, e Deus vai suscitar também grandes santos nestes anos difíceis, do reinado anticristo, também vai ser duro para os crentes, já falei disto em alguns vídeos, quando, à medida que a apostasia dentro da igreja avança, que muitos cristãos, no fundo, renegam na prática à sua fé e os dogmas da fé vai ser cada vez mais incómodo, mais difícil, mais complicado para os verdadeiros fiéis permanecer firmes na fé, porque é a tal perseguição interna, não é só os de fora que nos querem complicar a vida, mas é também, às vezes, os dentes, onde menos esperamos, pedir a Deus a graça da fortaleza, continuar a rezar e ficar em paz, não é? Não vale a pena, Deus vai-nos dar todas as graças necessárias para permanecermos firmes na fé e fiéis a eles até ao fim, não é? Jesus e Maria vão estar sempre connosco, vai ser duro, mas vai acabar bem, pois também Nossa Senhora e nas relações privadas fala-se do tempo que vem depois, que é um tempo maravilhoso, Jesus depois virá, não é? Para, digamos, derrotar o anticristo, todos, toda a humanidade ficará a saber que Jesus de Nazaré é rei do universo, que a Igreja Católica é a única religião verdadeira e, portanto, vai vir um capítulo maravilhoso da humanidade, vai vir um capítulo em que toda a gente vai ser católica e toda a gente se vai em Varaiquê amar e servir Jesus, não é? Portanto, vai ser uma coisa maravilhosa, vai ser muito bom, vai ser muito bom, muito bom, vai haver muitas vocações religiosas, sacerdotais e não só, vai vir no fundo um tempo de grande fervor religioso, de grande santidade, enfim, mas este novo capítulo, esta nova etapa da história da salvação não virá sem antes estes tempos de prova, estes tempos de luta, estes tempos, digamos assim, mais mais fortes, nos quais também Deus intervirá de uma maneira mais evidente, mais mais contundente para que os homens mudem de vida e pronto, não é? Já disse, como eu digo, disse, eu desenvolvi muitos destes temas noutros lugares, quem quiser pode procurar, hoje, o que eu gostava de partilhar eram estas questões mais práticas, mais materiais, talvez certamente menos importantes, mas não queria que ninguém ficasse, eu não gosto muito de assustar, as pessoas podem ficar assustadas e em pânico, eu vejo que algumas pessoas reagem assim, o pânico não é uma reação cristã, é sinal de pouca fé, é importante a gente ter noção da seriedade dos tempos em que vivemos, da gravidade das situações em que nos encontramos, mas ao mesmo tempo, e portanto, que nos preparemos, que não sejamos levianos, nem imprudentes, nem ingénuos, isso não é o que Deus quer, mas também que continuemos em paz, basicamente, porque no fundo, estamos, Deus está do nosso lado, ou nós estamos do lado de Deus, melhor dizendo, e portanto, está tudo bem, ah, mas se calhar vou ser mártir, vou-me dar um tiro na cabeça, e então, isso é mal, se tens fé, se tu tens fé, será que isso é mal, portanto, no fundo mesmo, todos, era o evangelho agora do domingo, não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, enfim, estou a rezar por todos, rezem por mim também, Deus nos abençoa todos, nos encha da graça do Espírito Santo, e que Jesus e Maria encontrem em nós sempre instrumentos dóceis, que eles possam usar, para que, à nossa volta, os nossos irmãos, nestes tempos tão críticos, se voltem para Deus, o deixem entrar nas suas vidas, e se agarrem a Ele, ponham nele a sua fé, a sua esperança, e o amem com todo o coração. Viva Cristo Rei!